Se você não colocou o seu dinheiro na Unique Forex ou em alguma empresa desse mesmo tipo, com esse mesmo tipo de promessas, eu tenho certeza que você conhece algum parente ou algum amigo que colocou. E eu sei bem como essas promessas chamam a atenção, eles pintam um mundo lindo em que você vai colocar o seu dinheiro e vai ver ele dobrar em seis meses, em que você vai ganhar 1,5% ao dia, que é basicamente o que demora três meses para o investimento de renda fixa sem risco render e tudo isso acaba mexendo no seu emocional, ativando aquele senso de ganância e daí quando você vê, você está colocando cada vez mais dinheiro lá. Tudo isso é muito lindo, salvo com um pequeno detalhe. Essas promessas não existem, o que se trata aqui é de uma fraude criada por gente muito esperta e assim, que pisa totalmente fora da linha do que é legal e do que não é legal, feita para chamar a sua atenção, para chamar a atenção de pessoas financeiramente em Jonas e ganhar muito dinheiro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa triste história aí, que está chegando ao fim da Unique Forex e tudo que você pode aprender com elas para que você não cometa mais erros financeiros ou pelo menos erros tão grandes financeiros no futuro. Presta muita atenção nesse vídeo, que ele é muito importante ou para você ou para quem você conhece que ainda acredita que é possível ficar rico fácil, sem fazer nada e em pouco tempo através do mercado financeiro, porque isso não existe. O que eu vou trazer aqui é um conjunto de informações totalmente independentes, porque o Clube do Valor, ele é um canal independente, a gente não é patrocinado por nenhuma empresa para fazer os conteúdos que a gente faz, que eu faço por aqui, então eu preciso da sua ajuda para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Como é que você pode me ajudar? se inscrevendo no canal, clicando no like, clicando no sininho para receber notificações de cada vídeo novo ou simplesmente compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece que colocaram dinheiro nesse tipo de golpe ou em algum tipo de golpe similar. Quem sou eu para falar isso além de um educador financeiro independente? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos, planejador financeiro com selo CFP e atualmente tem uma gestora de recursos responsável pela gestão de mais de 120 milhões de reais de patrimônios de terceiros. E é claro que nesse meu trabalho de gestora não faço nenhum tipo de promessa de rendimento, até alinho expectativas com meus clientes para que eles não esperem ficar ricos rapidamente em pouco tempo no mercado financeiro, mas vou falar um pouco mais ao longo desse vídeo. Sem querer me gabar, eu já ajudei muitas pessoas, aí é quase um milhão de pessoas por mês, me assistindo aqui no youtube, a não cometerem erros financeiros como o da Emily, que colocou o seu dinheiro na Unique Forex e agora está falando para as pessoas não colocarem dinheiro lá, que ela perdeu todo o dinheiro, que jogou fora aí infelizmente 3.500 reais, que acaba sendo né, o custo da ignorância, o custo de você ser ingênuo ao ponto de acreditar em algo assim que promete retornos fáceis sem fazer nada. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui porque há cerca de dois meses atrás eu criei um vídeo falando sobre a tal Unique Forex e todas as promessas mirabolantes que eles faziam aí para quem colocasse o seu dinheiro com eles. A minha ideia nesse vídeo não foi acusar a empresa de nada, mas foi mostrar com racionalidade, com os números por trás, como não faz nenhum sentido a promessa de ganhar 1,5% ao dia em capitalização de juros simples, que dá o equivalente a dobrar o seu investimento, o valor que você colocou lá a cada seis meses. E esse vídeo eu fiz ele não para criticar outras empresas e promover a minha, que nem muita gente me acusou nos comentários, mas sim para abrir os olhos de muitas pessoas que estavam sendo enganadas com esse tipo de promessa. O mesmo tipo de promessa que a gente via na época da Bebon, da Telex Free, do Boi Gordo e de vários outros casos que com o tempo foram comprovadamente taxados de pirâmides financeiras, porque de fato eram pirâmides financeiras. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, sou eu mesmo aqui, agora final do dia. Eu estava editando esse vídeo que eu gravei hoje de manhã e hoje às 11 e meia da manhã recebi essa mensagem aqui do Eder, dizendo que graças àquele vídeo sobre a Unique Forex, ele ajudou ou evitou que um amigo dele perdesse aí uma fortuna aplicando o valor nessa empresa. Ia ser 60 mil reais aí jogados no lixo. Então quando eu fiz aquele vídeo eu sabia que ia ser muito xingado, mas eu fiz um comentário, olha, se eu evitar com que uma pessoa seja prejudicada por conta disso eu vou estar feliz. Foi justamente o que aconteceu, fico muito feliz. Valeu aí Eder por compartilhar essa informação comigo, tamo junto, parabéns pra ti por abrir o olho do seu amigo, parabéns pelo seu amigo que aprendeu sem ter que errar. E embora a empresa diga que não é investimento não, é cashback, pensa comigo, faz algum sentido alguma empresa devolver 100% do que você colocou em cashback? É claro que não. Então esse valor fictício, né, ilusório que você estava vendo seu dinheiro render, ele era financiado para aquelas pessoas que faziam saques com novas pessoas entrando para dentro do barco, que é justamente o que caracteriza uma pirâmide financeira, um negócio que depende de novas pessoas entrando para se sustentar. E uma hora ou outra as pirâmides quebram, porque não tem mais gente querendo entrar e muita gente querendo sair. E aí a empresa fica sem dinheiro para pagar para quem quer fazer o saque, que é justamente o que está acontecendo aí nos últimos dias. O negócio ficou tão grande que você pode ver agora na tela do meu computador que o termo Unique Forex superou termos como bolsa de valores e tesouro direto em pesquisas no Google. Se a gente tem hoje mais ou menos um milhão e duzentos mil investidores ativos na bolsa de valores e até mais do que isso no tesouro direto, eu imagino quantos milhões de pessoas não devem ter colocado dinheiro nessa empresa. E o negócio ficou tão grande, tão grande, que eu descobri que existe até um nicho aqui de influenciadores digitais de pirâmides. Olha o tamanho do absurdo. Quando eu fiz meu vídeo lá falando da Unique Forex, teve um influenciador de pirâmide que só faz vídeo recomendando pirâmides, que é um criminoso, até porque o Tribunal de Justiça entende que pessoas que trazem outras para dentro das pirâmides são cúmplices do golpe, falando aí um monte de bobagem sobre o Clube do Valor. Pois bem, o tempo é o senhor da razão e agora recentemente a casa começou a cair. A Unique Forex já está limitando resgates e se você entrar rapidamente no reclame aqui, você vai ver milhares de reclamações de pessoas que solicitaram o saque e não estão tendo, não estão vendo né, o seu dinheiro cair. Porque aquela ideia, quando para de entrar pessoas, a empresa para de financiar, porque não existe investimento que retorne 1,5% ao dia para ser distribuído para as pessoas que colocam dinheiro lá. A história é sempre a mesma. Até mesmo no meu próprio vídeo tem casos de pessoas aí comentando que colocou dinheiro lá e que não consegue tirar. Só filtrar pelos comentários mais recentes que você vai ver as pessoas comentando que depositaram 7 mil reais em perfis diferentes e que está sem ver o dinheiro agora e que está aí a semana sem tentar sacar, sem conseguir e aí por diante. Porque a casa começou a cair. E assim, a história é sempre a mesma. São pessoas ingênuas, sem conhecimento financeiro, que vem uma oportunidade de mudar de vida sem esforço, porque tudo lá que o suposto investidor deveria fazer era colocar o dinheiro e ver os retornos milagrosos acontecerem. E as pessoas se acham super inteligentes, super espertas, porque sem fazer nada estão ganhando dinheiro. Olha só os comentários, o nível dos comentários que meu vídeo chegou a ter. Vou até ativar mais um plano executivo. Essa pessoa aí com certeza não tá vendo esse dinheiro mais. Enquanto esses Zé Ruela de canal meia tijala fala mal da Unic, enche o bolso. Ha, 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 sofredores. Outra pessoa que tá sem ver o seu dinheiro. Ou esse aqui. Enquanto ele fala o que convém, eu tô ganhando meu lucro duas vezes, kkk. Eu recomendo vocês pesquisarem mais sobre a empresa. Lucro de 1,5% é possível sim. E no início da situação, até comentei com alguns amigos meus educadores financeiros que tinha muita pena dessas pessoas e ouvi às vezes algumas visões diferentes. Pessoal falando, cara, eu não tenho pena. Tu não tem que ter pena. Elas estão ali se achando mais espertas, achando que existe dinheiro fácil. Tem até gente que sabe que é golpe, sabe que é pirâmide e tenta treidar a pirâmide, ou seja, entrar e sair antes de estourar. E tu tem que ter, na verdade, não é pena, mas raiva desse tipo de pessoas e que elas só vão aprender perdendo e tem que perder mesmo para aprender. Eu confesso que depois de uns meses aí, sendo tão xingado por essas pessoas, eu já tô um pouco mais nesse nível de ter um pouco de raiva das pessoas que foram lá sem conhecimento algum, se acharam mais inteligentes do que todo mundo e não fizeram meia hora de pesquisa para entender se aquilo lá era possível ou não. Mas a história é essa. A história é que acabou, quem botou dinheiro não consegue mais sacar. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que foram lesadas, que perderam dinheiro, vão chiar, vão entrar com processos contra a empresa, vão se mobilizar, mas não vão ver, talvez, nenhum centavo sequer de volta, porque aquele dinheiro era um dinheiro fictício, era um dinheiro que não existia. Como você pode ver agora na tela, de um perfil chamado Desmascarando Pirâmides Financeiras, foi o que aconteceu recentemente com uma pirâmide aqui da região de Porto Alegre, chamada INDEAL, em que agora os lesados foram lá fazer movimentações para buscar o dinheiro de volta, enfim, acho que até criticando o Ministério Público Federal, coisa totalmente ridícula, tá? Rápida pausa aqui só para te perguntar, você já caiu numa pirâmide financeira? Marca aqui embaixo sim ou não. Eu sei que agora você deve estar pensando algo como, tá Ramiro, e aí? Fez um vídeo só para falar que você estava certo, que você falou dois meses antes da coisa estourar, é por isso? É para se achar? E a minha resposta é claro que não. A minha lição para esse vídeo, que eu quero passar para você e eu quero que você transmita para quem você conhece, que foi lesado, num caso como esse ou similar, porque o que mais tem hoje no Brasil são pirâmides, é que não existe dinheiro fácil. Deixa eu repetir, não existe dinheiro fácil. Você acha que é assim? Quer botar ali um dinheirinho, botar o pé para cima e viver de renda rapidamente? É claro que não. O mercado financeiro, ele não existe para transformar pouco dinheiro numa fortuna em pouco tempo de forma fácil. Ele existe para que você pegue o dinheiro que você ganhou com seu trabalho, agregando valor ao mundo, colocando suas habilidades no mundo para ajudar outras pessoas, para render para você, para ser preservado e ter uma rentabilidade adequada de longo prazo. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem uma taxa média de retorno de 19,5% em dólar ao ano. Nos primeiros anos dele, quando ele tinha menos dinheiro para operar e conseguia, consequentemente, ter uma rentabilidade melhor, ele conseguiu 31% ao ano. Você acha que você, sem fazer nada, colocando dinheiro num pacote de serviços financeiros, vai conseguir ter 100% de retorno em seis meses? Não existe isso. E essa a lição. O dinheiro fácil, ele está para aquelas pessoas que prometem dinheiro fácil. Não à toa aí que o termo Unique Forex é mais pesquisado do que Bolsa de Valores, porque as promessas são maiores. O dinheiro é fácil, diferentemente da Bolsa de Valores, em que você tem que estudar, tem que entender como o mercado funciona, tem que aprender a montar uma carteira diversificada, tem que entender estratégias de investimentos de longo prazo e ter um controle emocional muito maior. Então, essa é a grande lição desse vídeo. Não acredite em promessas de dinheiro fácil. E eu acredito aí, de coração, eu espero de coração, que você não tenha perdido todo o seu dinheiro, que você não tenha vendido casa, carro, para colocar dinheiro nesse tipo de empresa. E se isso aconteceu, bola pra frente, tente aprender aí com seus erros e ajude outras pessoas que não caíram nessa e vão cair na próxima, muito provavelmente, a não cometer o mesmo erro. Beleza? Se você quiser conteúdo sério sobre dinheiro, me acompanha aqui no canal do YouTube, te inscreve aqui, deixa o like no seu vídeo. Ou, se você prefere outras fontes, outras mídias, me segue lá no Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira. Eu vou deixar aqui do lado, acho que desse lado aqui, mais dois vídeos falando sobre investimentos, da forma que eles devem ser construídos de forma séria, de forma honesta e com visão de longo prazo. Beleza? Nos vemos na próxima aí. Um grande abraço e até mais.